Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no nosso canal, vamos apresentar a deslumbrante cozinha Provençal Luxo da nossa loja em Santo André. A linha Provençal Luxo foi especialmente criada para aqueles que adoram o estilo romântico e desejam adicionar um toque de glamour à sua marcenaria, recebendo um friso metálico nas portas e frentes laqueadas. Aqui nesta cozinha gourmet foram escolhidos esse tom suave de azul e detalhes em dourado. Para complementar a moldura, optamos por puxadores delicados em forma de argola, também na cor dourada polida. Este projeto foi meticulosamente planejado para integrar a cozinha funcional a uma área de jantar. A área do fogão está convenientemente próxima à bancada da pia e à torre do forno, tornando todo o espaço de trabalho da cozinha setorizado, facilitando assim a vida do cozinheiro. Uma solução brilhante para a integração da área de jantar com a cozinha é a mesa de mármore que se encaixa na ilha, mantendo um design único e coeso, sem interrupções. Além disso, na base da mesa, adicionamos uma adega esculpida em mármore para armazenar vinhos de forma acessível, perfeito para servir convidados em um jantar especial. A marcenaria foi ricamente trabalhada para manter um ar leve e quente. A escolha de trazer o elemento amadeirado nos armários aéreos e painel superior veio para que o ambiente amplo fosse percebido de uma forma também acolhedora. Optamos por portas de vidro transparente para proteger os objetos do pó, enquanto ainda mostramos o charme da madeira freijó. Nas frentes laqueadas, adicionamos detalhes frisados nas primeiras gavetas do gabinete, transformando a marcenaria em uma verdadeira obra de arte repleta de entalhes fascinantes. Este projeto também oferece soluções de armazenamento inteligentes. Ao lado do nosso refrigerador duplo, instalamos dois tipos de despenseiros de engenharia alemã, projetados para facilitar o acesso aos itens guardados. As ferragens especiais trazem as prateleiras até você, tornando o uso diário mais prático e agradável. Não poderíamos esquecer do queridinho dos brasileiros, o porta-tempero, localizado próximo ao fogão na nossa ilha. Nesta graciosa cozinha gourmet, você também pode conferir as nossas tecnologias de abertura de portas por acionamento eletrônico, perfeitas para espaços com pé direito duplo ou teto alto. Na nossa loja, criamos projetos e soluções que tornam a sua casa encantadora e altamente funcional, assim como esta cozinha. Venha nos visitar, e cuidaremos com muito carinho dos planejados da sua casa. Vamos transformar seus sonhos em realidade. Música 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 Música